Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica é uma emissora a serviço do Brasil. E ontem, dia 8 de janeiro de 2022, o grito de Fora Bolsonaro ecoou nas dependências da quadra da Escola de Samba Estação Primeira de Mangueira, uma das mais importantes do Rio de Janeiro. Acompanhe as imagens desta grande manifestação de oposição política ao atual governo federal. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. Acompanhe as imagens desta grande manifestação de oposição política ao atual governo federal. Inscreva-se no canal, curta e compartilhe o nosso conteúdo. TV Cívica, uma emissora a serviço do Brasil. E aí